O PSDB tem um grande eleitorado, tem um grande eleitorado, ao qual pode se somar, se nós tivermos suficiente virtu e fortuna, como diria Maquiavel, somarmos também sensibilidades contrariadas com o governo atual, que aliás é um péssimo governo, é um péssimo governo, em todos os pontos de vista, na minha opinião. Então, nós vamos ter, além do eleitorado nosso, que permitiu que nós elegêssemos um número muito importante de governadores nos principais estados, que permitiu que nós tivéssemos um bom resultado nas eleições municipais desse ano que passou, ganhamos lugares onde a nossa posição era fragílima. Manaus é um deles, a posição que tivemos, tivemos uma excelente candidatura, um excelente resultado em Teresina, tivemos um bom resultado no Recife. Enfim, o partido é um partido forte e um eleitorado forte. Talvez um eleitorado ainda mais forte do que o partido. Alguns aliados... Em grande medida, nós somos um partido em busca de um partido, um eleitorado em busca de um partido, nesse sentido. Falta-nos um pouco mais de organicidade e capacidade de comando e de formulação. Mas o eleitorado nosso é grande, é importante, é expressivo.